O meu coração muito se alegra, a minha alma se enche de regogijo, porque aqui está uma história bastante conhecida da igreja do Senhor Jesus. Aqui está uma história registrada, a qual nos traz a biografia de um moço que recebeu o chamado de Deus na sua vida. Um moço que foi escolhido do Senhor Deus para fazer a obra do Senhor Jesus. E quando eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, quando eu comecei a caminhar pela Bíblia Sagrada, então entendendo a respeito da vida deste moço por nome de Saul, eu folhando algumas folhas da Bíblia, o meu coração logo se entristeceu, porque aqui estava um moço que foi escolhido por Deus, separado por Deus, para fazer a obra do Senhor. Mas por um momento ele se esqueceu dos princípios, mas por um momento ele se esqueceu da ordem do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer agora, que Saúl então desobedece a Deus. E a Bíblia vai nos dizer, que Deus olhando do céu para a terra, olha e vê Saúl agora desobediente, já não queria mais obedecer a Deus, já não queria mais andar segundo os conselhos de Deus. E parece que eu vejo, Samuel estava em seu momento, momento esse, que estava na presença de Deus. Eu acredito que Samuel estava orando, eu acredito que Samuel estava buscando a presença do Deus de Israel. E a Bíblia vai nos dizer agora, que o próprio Deus diz para Samuel, Samuel, até quando terá dó de Saúl, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vai à presença dele, vai pegar algumas pessoas aqui nesta noite, fique tranquilo meu querido, deixa Deus te tocar de uma forma especial, no deserto, só o que nos assassina é a presença dele, a minha família que veio de uma cultura pastor, totalmente predominada pelo catolicismo, uma família que adorava o Deus de pau, o Deus de madeira, e eu lá pregando para ela, dizendo que ela ia para mim para a igreja, aí um dia eu cheguei na minha casa, encontrei a minha mãe totalmente tomada pelo diabo, dentro da minha casa, ela olhou para mim e falou assim, olha, esta vida é minha, era o diabo que estava olhando a boca dela, dizendo, olha, esta vida é minha, e a partir de hoje, eu vou levar ela, viu, já levei fulano, já levei bertano, e também vou levar ela, olhei e falei assim, olha diabo, Jesus vai salvar a minha mãe, a hora que Jesus der a última palavra, você vai sair da vida dela, e Jesus vai salvar ela, orei para ela, o demônio foi embora, mas é uma coisa irmão, quanto mais você busca a presença dele, mais o adversário vai se levantar contra a sua vida, mas eu vim aqui nesta noite como profeta de Deus, para profetizar a sua vida, fique tranquilo, que as mãos de Deus estão sobre a sua vida, e queira o diabo ou não, Deus vai realizar uma grande obra na tua casa, quantas e quantas noites, não cheguei de um culto abençoado, entrar dentro da minha casa, tinha que ver a minha mãe totalmente tomada pelo diabo, quantas e quantas manhã, não acordei de uma manhã de oração, e olhava para minha mãe, estava lá bêbada, totalmente possuída pelo diabo, para você ter uma ideia, a minha mãe chegou a tomar sete litros de cachaça, por semana, um litro de cachaça por dia, já não queria mais fazer os afazeres da casa, e eu dizia, não, Jesus vai entrar na vida dela, Jesus vai transformar a vida dela, a minha família olhava e falava assim, olha, não tem mais o que fazer, infelizmente, não existe mais o que fazer, eu olhava para onde Jesus tinha me tirado, da onde eu saía, o que Jesus fez na minha vida, e eu falava, não, tem saída para a vida, minha mãesinha, eu acredito que Jesus vai realizar uma grande obra, eu me lembro que eu estava em uma quinta-feira, em um culto, eu estava lá, levantou a irmã do circo de oração, e falou assim, vamos fazer uma campanha, vamos realizar aqui uma campanha de sete quinta-feira, e você, irmã, que não tem o seu filho na igreja, vem até a frente, vamos orar, e acreditamos que Deus vai realizar uma grande obra, eu fui lá na frente, naquele dia, chorando em lágrimas, eu disse, Deus, o Senhor sabe que é a minha mãe, Deus, eu entrego a minha mãe novamente nas Tuas mãos, Jesus, salva ela, Jesus, eu fui embora, sete quinta-feira, acabou as sete quinta-feira, e o milagre não aconteceu, fui para uma campanha de oração, quarenta dias no monte, em propósito da vida dela, e quanto mais eu orava, mais o diabo queria ser andar, quanto mais eu intercedia, mais o diabo trabalhava na vida dela, eu dizia a Deus, o que está acontecendo? Eu estou orando, parece que o Senhor não está respondendo, eu estou orando, Deus, e não estou vendo o prodígio do Senhor, estava uma certa madrugada no monte, o Espírito de Deus me diz assim, olha, fecha a tua boca, rapaz, lê o livro de Eclesiastes, capítulo 3, tudo há um tempo determinado, e projetado por Deus, ei, a tua vitória, tem a hora certa, e o momento certo de Deus para acontecer, fique tranquilo, somente continua na posição, te adorar todo o Senhor, porque foi para isso que Deus, te chamou, que a manda sopra, na manda ásia, parece que o diabo trabalhava, 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 e eu não via, o agir, o trabalhar de Deus, aí Deus falou comigo, eu fiquei mais tranquilo, estou eu num domingo, às quatro horas da tarde, um ensaio do jovem, quando o líder do jovem chegou em mim, falou assim, irmão, vamos sair pelas ruas da cidade, e fazer um evangelismo, peguei uns folhetos, saímos pela rua da cidade, quem conhece Itatinga sabe, que Itatinga é uma cidade pequena, aproximadamente 18 mil habitantes, saímos pela rua da cidade, evangelizando, quando eu então, passei em frente um bar, totalmente movimentado, lá na frente eu avistei, a minha mãe assentada, sobre aquele meio fio, totalmente com o cabelo, tudo espatifado, e eu falei dentro de mim, Deus, o porquê que o Senhor, permitiu que eu passasse, por esta rua, Jesus, o Senhor não poderia, ter levado eu por outra rua, e o Deus falou assim para mim, olha, fecha a tua boca rapaz, que eu estou trabalhando, há momentos na minha e na sua vida, que nós temos que só, fechar a nossa boca, e deixar ele trabalhar, da forma dele, do jeito dele, a camanda soube, a da mandácia, há seis anos, seis anos de prova, seis anos de dificuldade, seis anos de luta, seis anos de provação, é, é provação, que provação, que deserto, só quem tem, um dependente químico, dentro da sua casa, só quem já conviveu, sabe como que é, tinha dias, eu entrava pela porta da cozinha, e ela saia pela porta da sala, não queria nada com nada, oh, mas este dia, ficou marcado, na minha memória, o dia que eu estava me preparando, para ir para a cidade, botucatu pregar, quando de repente, eu vi a porta do meu quarto abrir, de repente, entrou a minha mãe, ainda meia bêbada, olhou para mim, e falou, olha, sabe, eu estava pensando, em uma coisa, eu decidi, com você, nesta noite, neste culto, você permite eu ir, a laca manda, sobre a namandácia, foi comigo, pastor, para o culto, 40 minutos, depois da mensagem, eu ouvi lá atrás, uma mão cansada, erguer para o céu, e aceitar Jesus, como o Senhor, e Salvador, da sua vida, oh, a laca manda, sobre a namandácia, está lá em casa, liberta, para a glória de Deus Pai, faz três anos, transformada, pelo poder, do Evangelho, eu vim aqui, nesta noite, como profeta de Deus, para profetizar, na tua vida, a tua família, é um projeto de Deus, a tua família, está na mão de Deus, a tua família, está na mão de Deus, e para a glória, também está na coragem, eu ouviu,